Amados irmãos, a paz do Senhor, o Deus da glória, Deus de misericórdia, Pai querido, Pai misericordioso, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para agradecer por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e tudo o que o Senhor fará em 2022. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Irei dizer todos os dias, todas as horas, todos os minutos, obrigado, Pai. Por que obrigado? Porque, irmãos e irmãs, estamos vivos, chegamos até aqui pela glória do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus, pelo socorro do nosso Deus. O passado é passado, o futuro não existe. O que existe é o presente, é o dia de hoje. Então, nós temos a obrigação de dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus por este momento maravilhoso, por esse dia que Deus está nos dando. Oh, meu Pai, oh, meu Jesus abençoado, quanta glória, Senhor. Eu olho para os céus, levanto as minhas mãos para os céus e declaro, Deus, eu te amo. Deus, o Senhor mora no meu coração, o Senhor mora na minha alma. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por estar de mãos dadas comigo até aqui. Obrigado, Senhor, por ter me carregado nos dias que eu precisei ser carregado. Obrigado, meu Deus, por atravessar o deserto comigo, por atravessar a tempestade comigo. Oh, meu Deus, Deus de misericórdia. Oh, Pai querido, eu não sei qual o teu problema, irmão, irmã, não sei qual a tua luta. Você pode ter uma luta no campo familiar, no campo sentimental, no campo financeiro, na saúde, na doença, principalmente, porque muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão tendo que tomar medicamentos, muitas vezes medicamentos fortes, muitas pessoas estão lutando para ter a saúde de volta. Oh, Deus da glória, Deus de misericórdia, toca, Senhor, em todos os doentes, não importa se você tem uma enxaqueca, não importa se você tem uma doença mais grave, não importa, doença é doença. Oh, Deus da glória, cuida, toca, cura, 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 Jesus, cura, Jesus, derrama teu sangue, Senhor, sobre a doença, derrama teu sangue sobre a doença, cura, restitui esse órgão, restitui esses órgãos, restitui a corrente sanguínea, cura, restitui, Senhor, tira a dor, tira a dor desse corpo, cura essa doença, Pai, cura. Oh, Pai querido, oh, Pai querido, esteja ao lado, Senhor, de todos os doentes, pegue nas mãos dos doentes, Pai, conforta, cura, Senhor, que o Espírito Santo de Deus seja a companhia presente, com os doentes, 24 horas por dia. Eu declaro cura na tua vida, irmão. Irmão, tenha fé. Irmão, creia em Deus. Converse com Deus, fale com Deus. Se você não tiver forças para falar, fale em pensamento. Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, devolva minha saúde, me coloque em pé, devolva minha rotina de vida. Oh, meu Pai, o Senhor está ouvindo esta oração, o Senhor está ouvindo esta corrente de oração. Senhor, estenda as tuas mãos para todos os enfermos, cura, derrama teu sangue, derrama a cura, espalhe a cura, salva, reabilita, levanta, levanta todos os enfermos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmão e irmã, esta oração, ela vai rodar todos os dias do mês de janeiro de 2022. Nós vamos orar esta oração todos os dias. Vamos clamar o nome de Jesus. Participe desta corrente de oração com duração de 31 dias no mês de janeiro de 2022. Vamos louvar, glorificar o nome de Deus. Pedir a Deus a sua proteção, a sua misericórdia, para que Ele nos guarde durante todo o ano de 2022. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, fale com Deus, dobre seus joelhos, coloque todos os seus problemas, coloque a tua vida no altar do Senhor. Senhor, estou colocando a minha vida no teu altar. Senhor, pegue nas minhas mãos. Senhor, cuide da minha vida, me proteja, me guarde, me ajude, Pai, a atravessar o deserto, a tempestade. Me ajude, Pai, a resolver esses problemas. Coloque no altar do Senhor todos os seus problemas, todas as suas lutas. E peça para que Deus não largue de suas mãos. Peça para que Deus esteja junto com você todos os dias de sua vida em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, declaro vitória. Eu declaro vitória na minha e na sua vida. Declaro vitória todos os dias de 2022. Vamos vencer na companhia, na presença do nosso Deus. Vamos orar esta oração todos os dias de janeiro de 2022. Pedindo a proteção de Deus para os nossos caminhos. Obrigado pelo ar que estamos respirando. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela vida. Obrigado pela fé. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença na minha vida. Deus da glória, Deus da glória, que vontade que eu tenho de ficar orando, de continuar orando, de continuar falando contigo. Mas eu vou continuar em oração, em pensamento, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão e irmã. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão e irmão e irmão e irmão e irmão e irmão e irmão.